Canedo, o que seria uma atividade física regular para o sedentário? Uma caminhada de 30 minutos é suficiente? Teve uma época que até, pô, fantástico, um monte de gente falava do Cooper, né? Lembra? O Cooper tinha inventado o Cooper, todo mundo tinha que fazer o Cooper. E depois de um tempo falaram que correr muito faz mal, que envelhecia, né? É, não envelhece. É, então, tinha esse papo, né? É melhor andar ou correr? E aquela pergunta se... Vai depender da pessoa, claro. Para uma pessoa sedentária, uma atividade regular pode ser caminhar 10 minutos. Faz uma diferença já. Faz diferença. Eu vou contar o caso do Emílio rapidinho. Ah, é? Do Emílio que você falou? O Emílio é meu amigo há 28 anos. A gente sai para jantar praticamente toda sexta e sábado. E até 2014 o Emílio me enchia o saco falando o seguinte, esse negócio de bem-estar não está com nada. Enchia meu saco. Aí eu fui lançar um livro no pânico e o Emílio falou... E ele não fazia nada? Nada. Ele? Ele falou, cara, estou zoado. Estou... O médico mandou perder 10 quilos. Diz que eu estou com a glicemia alta, pressão alta, um monte de coisa. Se em três meses eu não controlar isso, perder 10 quilos, eu vou ter que tomar um monte de remédio. Aí eu falei para ele, sobe a escada, meu. Melhor. Sobe a escada, se trabalha não desce com o seu estandarte. O quê? Você é marqueteiro. É marqueteiro. Aí ele fez o desafio. 90 dias ele ia subir escada de segunda a sexta no Jovem Pan. No prédio da Jovem Pan. É, 16 andares. Primeiro dia, isso foi uma quarta. Sexta-feira a gente foi jantar, ele tirou o celularzinho. 9 minutos e 52 na quinta-feira. Aí eu falei, e aí? Foi legal? Ele, porra, um inferno. Minha cara é vermelha, suado. Mas tudo bem. E aí foi. E aí toda vez que a gente ia jantar, ele pegava o celularzinho. 8 minutos, 7 minutos. Aí um dia ele chegou, 4 minutos e 50 segundos. Está mole para mim. Estou subindo de dois em dois, subo de ladinho. Aí eu dei uma provocada. Falei, por que você, na hora do almoço, não sobe também? Porque aí você vai dar os mesmos 10 minutos que você estava dando no começo. Porra, vou fazer melhor. Fim de semana eu vou caminhar na granja, que é o bairro lá que a gente... E não vou mais usar elevador. Velho, virou um case. 90 dias depois o cara estava 9 quilos mais magro. Quanto tempo depois? Três meses. Ele tinha 99 quilos. Hoje o Emílio deve ter 83 no máximo. O Emílio hoje tem menos de 20% de gordura. E ele continuou fazendo atividade. Meu, vai na... Eu sei que o Eric, o filho dele, está toda hora correndo ainda. Pô, meu brother. Também é outro que está enrolando para mim. Jura? Ele disse que eu sou o irmão mais velho dele. A gente fala todo dia. Hoje a gente falou, estou devendo responder para ele aqui, que ele quer ir no jogo contra o Grêmio. Mas é... O Emílio, cara, você vai hoje, de segunda a sexta, ele vai na academia. Três vezes por semana ele corre 10 quilômetros. Eu sabia que ele tinha essa vida... E o cara... O Emílio brinca comigo, o Eric, ele fala assim... Meu pai é o seu case de sucesso mais bem feito. Ninguém esperava que ele ia... Então, respondendo essa menina, comece com o que é possível, comece com o que é fácil e tente repetir nos próximos 90 dias. Então, se no começo ela anda 10 minutos, ela vai ver que daqui uma semana, ela vai estar fazendo uma distância muito maior nesses 10 minutos. E aí, daqui a pouco, ela está caminhando 12 minutos. E aí, daqui a pouco, ela está correndo e trotando. Então, ela tem que começar com o que é fácil e ela pode repetir nos próximos 90 dias. E correr não é problema também? Não, se você estiver preparado, não. Correr todo dia, por exemplo? Se você reforçar a musculatura, não vai ser problema.